Amo a seus defeitos, é minha virtude Eu não vou de casa, caso você mude Não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda, sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joias, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona É de Igor Matheus The best Vamos lá Quem muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte, o artificial Não apaga o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem Como foi ontem, que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona 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 E a outra pessoa não me apaixona